E realmente estamos indo no evento do navio do Centenário 2 do Corinthians E realmente, navio dia propício, porque veja, a cidade virou um mar Estamos aqui em São Paulo, paramos no posto de gasolina até para dar aquela amenizada Mas já vamos em busca do intrépido repórter Carlão Carbone E mesmo, só chove, olha o tiozinho abrigado Chuvendo aí tio? Demais né? Não é, muita chuva né? Muita chuva? É não Qual propaganda que é? Não, eu não lembro daquela lá de... Não lembra irmão? Não, o que faz aquelas caminhazinhas, entendeu? É Você paga a hora ou não, mano, eu pego, certo? Eu pago para você, é isso? Quanto você quer ganhar para aparecer? Tá vendo? Então, professor, é, precisa pagar o cachê para a celebridade, né? Afinal aqui temos só galã, né? Só temos galã aqui, temos que pagar o cachê para a celebridade Então vamos para o navio do Corinthians No dia que São Paulo virou Mara, olha lá É nóis, vamos em busca de Carlão Carbone Falou Falou tiozinho Falou, obrigado E aí? Feio, que piada pronta, lançar o navio no dia do dilúvio ou não? Porra, vai sair de lá, né? Vai ser a arca do Noé do centenário, Marandro É nóis Vamos para lá que... Tá chovendo, hein? É Carrão Fíbio aqui do Ebas Então, estamos aqui no Carrão Fíbio, como o Carlão disse E realmente, né? Sai que piada pronta, é Estamos em direção ao Paulo Machado de Carvalho Bar Bramba, localizado ali na Independência do Estádio Onde teremos o grande evento E a lagou aqui, Marandro Aqui tá lagado, ó Ó, a lagou Peraí, peraí Nossa Nossa É, mas aqui na... No embalagado, o cara... Caralho Caralho Aqui é direita, não é, não marca não Aqui é muito ruim, esse malandro Samizami, rapaziada Eu já fiz a introdução da matéria, 10 horas Tá voltando, ó Faz nova abertura, vai Samizami, rapaziada Samizami, rapaziada Dilúvio em cidade de São Paulo, malandro Pode crer E meu, nada mais apropriado do que... Navio É isso aí, estamos indo lá pra ver o navio do Centenário, é isso, Revaldo? Não, é o evento do lançamento do navio do Centenário 2 O primeiro foi pequeno demais pra tanta gente Agora nós já estamos aqui nesse dia chuvoso, onde carros retornam na contramão Significa lagamento, porque aqui é a laga Nós estamos no bairro da Pompeia E aí nós estamos aqui no Chiqueirão e é óbvio que no Chiqueirão é laga, mas nada... Nada... Não vai porque não dá Esse carro não passa, não passa Ó, porque tá raso no meio Nada, mano, ali é a laga Ali é lateral Não, não, ali é lateral, mas é a laga Olha o K ali, olha o K, mano Vou até filmar o K Cara, vem de buscar o K, eu vou filmar o resgate O resgate, o resgate do voo ali Nossa, abriu a porta, morreu tudo Nossa, já se fondeu, já vai dar calça hidráulico Já vai dar calça hidráulico, já chegamos Ó o outro, ó o outro ali, ó, quase caiu Saiu não, saiu não Pera aí, o vozinho tá ali, ó É um Golf É um Golf Não, ligou Se o Golf passar, eu passo, mano O outro Golf não vai passar, mano Será lá, ligou Vamos lá, foi a companhia da rua ou não? Esse aí já era, malandro Ligou, ligou, livrou, tá baixo Ali tá baixo, ó Não dá, mano, lá é embaçado Ali tá baixo Ó, olha aqui, olha, vai pegar um surf aqui, malandro Se liga Ondinha... Tem mais onda aqui que o Lázaro, lá em Ubatuba Ah, vamos ver Cara, olha, nem que tá água Não, 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 doideira, mano O cara parou 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 Já manda aqui, ó Não, manda um zoom Olha esse carro ali, torto Por que que tão torto esse carro? Nossa, tão boiando forte Se a Juara vai parar ali, assim, ó Ligou ligado, parando no farol, olha Não, ele parou porque ele não anda mais Não passa nem carro lá, bicho E o boeiro vai explodir Atrás do SESC Pompeia, a denúncia E o Macombi, o Macombi passou Vai, 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 vai Não, aqui nós vamos passar Se a Kombosa passou aqui, nós vamos passar Olha o cara ali, ó O cara ali lutando contra as águas É, vou voltar rápido Lutando contra as águas aqui Ali, 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 vai passar, ó Olha aqui, ó Resgate, resgate Imagem Exclusiva Esse daí é você Ih, ó, tá dançando, ó lá, mano Dançou, dançou Nossa, velho Vai bater no seu, caralho Sai, sai Sai que vai bater, mano Vai pra trás, vai, caralho Sai que vai bater Escapou, escapou Marando, vambora daqui agora Vamos sair daqui agora, mano Que tal, ó Você viu a dançada ali? Vixe, Maria Tá louco Caos Caos na cidade de São Paulo E o Golfo? Caos na cidade de São Paulo, mano É, claro Muita chuva Meu, o negócio tá Coisa tá feia mesmo Golfo parou Pajeiro sambou E, bicho Vamos por cima Que a água Vem pra cá E é roça Vamos lá Que navio do Centenário Parte 2 Pacaembu Barbrama Tamo indo, é nóis Cidade de São Paulo Submersa, mano A gente tem que ir pra direita É a rua Clelia, é essa? É Essa rua aqui, ela tá largada lá embaixo Começou, malandro Começou, status do momento Primeira matéria de 2011 Realmente intensa Já quase fomos abarroados por um carro Em plena dilúvio na cidade de São Paulo Volta a imagem Volta a imagem Com o carro torto ali Resgate, resgate Imagem Exclusiva Esse daí é igual seu Ih, tá dançando Olha lá, mano Nossa, velho Vai bater no seu, caralho Sai, sai Sai que vai bater, mano Vai pra trás Vai, caralho Sai que vai bater Eu querendo pagar de gatão ali Fui tentar meter a nave na água Já falei Não vou me arriscar Porque como o Carlão diz Camarão que dorme na praia A onda leva E nesse caso ia levar mesmo, malandro Então, estamos tentando chegar no Pacaibu Não deve ter vento porcaria nenhuma Porque deve estar tudo alagado Mas nós é raça Vamos tentar pulhar lá De repente os caras estão com o navio lá Já sai de lá mesmo, né? Malandro, cidade de São Paulo Totalmente submersa Sete e meia da noite Ano novo Feliz ano novo Só pra avisar Não é o programa do Datena, mano É a BFC Não tenta fazer Não tenta fazer Mida Eu tô tentando Colocar um sensacionalismo no ar aqui Veja ambulantes ali Mas é isso aí Vamos pro Pacaibu Que, mano Chegaremos No carro do filho de Evas Veja Imagens exclusivas aqui Pra você do PFC Pode passar aí, campeão Essa aqui passa Pode passar? Pode passar aqui Irmão, bem devagar aqui Bem no cantinho à esquerda Que tá tudo alagado à direita Tá fora, né? Tá bom Passamos Olha ali, ó Aqui é muito rude Esse malandro É Agora vai Agora vai Vai devagar, caralho Sumaré é completamente lotada de água, mano Vai devagar, malandro Cara, imagens chocantes da cidade de São Paulo Olha só Olha só Busão parou ali, hein? Não, não Tá virando? E aqui, aqui, ó Esse aqui E esse aqui vai tremer, hein? Esse aqui tá com medo Malhozinho que tá dando ré Já, tá chamando a mamãe Vamos lá pra onde vai, olha lá Vai subir Calma, caralho Vai subir O cara vai dar ré, mano O cara tá com medo Vamos subir nesse malé O que nos espera mais pra frente? Mais drama? Mais drama teremos, hein, caralho Dilúvio na cidade de São Paulo E aí entra aqui? Não, vai subir Vamos subir Não Não, a gente tem que virar pra esquerda Vai ter que virar e... Não, mas vamos mais pra cima Que é mais tranquilo Aí, ó Aqui, ó Quebrar a esquerda aqui, ó Então, se quiser subir essa Ela pode subir Essa é uma boa pra subir Essa é uma boa Mas longe da cachoeira Aqui, ó É um gáser, mano Um gáser, malandro Caralho, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai pra cima Vixe, Maria O bagulho é um monstro Tá cross, tá cross Tá cross Tá cross Matéria é rali Matéria é rali, rali, rali Então pode dar o calcidélio, certo? Senão a seguradora não paga Pode dar Rali cross, rali cross Será que a praça do Pacaembu Vai estar uma gata? Será que o piscinão vai ser suficiente Pra ver toda a água? Será que alguém vai chegar no evento? Será? Mais um ponto de alagamento Capcioso E zoou Sei, ah, aqui tá meio zoado, hein, mano Porra, eu sou contra Passar na enchente, malandro Dá uma ré aí Pra ajudar o taxista fera Ih, tem cara, tem cara que já tá vindo atrás Isso Agora zoou geral É, porque aquele carro morreu Senão dava pra ir reto Agora tempou, hein, galã Agora decisão difícil essa, hein Hein, galã 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 Será que é de ficar na mãe da roça? Aí, ó, não O taxista tá voltando O taxista tá voltando É o seguinte, velho Ó, situação difícil, malandro O cara Vai, vai, cara Acho que não, velho Eu acho que é zoado, hein, mano Será? Se bem que tá na rodinha do cor, sabe, hein Mas eu acho que é zoado O problema é pra direita ali, hein Se fosse reto, você acha que... Ah, então o cara quer passar, hein O cara quer pegar baratinha O cara meteu um... Passa, eu passo Vai, vai, vai Mais pra frente Vai mais pra frente Pra gente ver Ali Ah, o galã Deu ré Deu ré Ó o outro, ó o outro O outro também disse que é macho Percebemos ali que realmente Sem sucesso, né Dá até pra arriscar esse papai Mas é, né Mas um homem prevenido vale por dois Não prevenidos O carro andando com a ré Seria pra sinalizar Seria porque é burro Ou ele acha que ele consegue fugir Se a água subir Não sei Qual é que tá dando com a ré Ninguém me explica Parou Boa, boa Nas imediações do Paquembu aqui Depois de muito... Rally Rally cross, galera Tá vendo? Os caras vão até o Amazonas O Piauí, o Pará Sei lá Vamos pra ver o fenômeno da pororoca, malandro Aqui a gente encontra Aqui tem a... Encontra dos bueiros A roda dos bueiros, malandro Até gásio tem aqui Geyser 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 Mas aí é geyser do bueiro, malandro E aqui é a avenida Paquembu, galã Galã E ó, o farol já tá no pisca-leta Opa Ih, carai Olha a roça aqui, ó Pra direita Sim Matéria definitivamente diluvial Eu diria que se não vai chover matéria, malandro Farol Realmente, né Você vê que a cidade para Mais as árvores da decoração natalina Continuou E na nossa frente O tempo sagrado do futebol brasileiro Pelo menos o paulistano Tá ali, né Olha lá O Pacaembu Tá ali